Eu estou de volta Broda, estou de volta Trabalho, estava escasso Mas orientei Como que lê, não trabalhei Não procurei Uma vida bem melhor, mas não encontrei Saí da Tuga pra UK Um objetivo de estudar Amarrar, tentar me concentrar Olhava para as estrelas A espera de um carinho, de um futuro que não chega Vivi em várias casas De amigos e família Mas já ninguém me apanha Quando tens está-se bem Quando já não tens Eu Deus nos acuda Job senta, não pagou Não tens para onde ir Pedir ajuda Vários anos a mesma situação Faz por ti Ninguém te estende a mão Trabalhar a solução O heróis a salvação Trabalho temporário estava bom Seis meses de trabalho O contrato terminou Broda, estou de volta De volta à rotina de um tropa Por vezes não encontras outras escolhas Por isso é que broda, estou de volta Estou de volta de regresso ao movimento Trago aquela força para soltar neste momento Toda a inspiração que eu fui absorvendo Se lá fora está fodido, imagina então cá dentro Muitas vezes o pensamento é suicida E quando dou por mim estou num beco sem saída Fico sem moral para procurar trabalho Afim de obter melhores condições de vida Sonhos cor-de-rosa que tornam-se cizentos Procuro a mudança mas o processo é lento Olho para o meu tempo e só encontro contratempos Fico perdido no meu próprio pensamento E apesar dos dilemas que aparecem Enquanto em outra mão soluções desaparecem Temos algo em comum e não duvides broda Porque tal como tu eu também estou de volta Broda, estou de volta De volta à rotina de um tropa Por vezes não encontras outras escolhas Por isso é que broda, estou de volta Broda, estou de volta Broda, estou de volta Broda, estou de volta Volta É o que tu volta